Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas e essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1994. E o outro olhar de hoje mostra os desafios de índios que vivem em cidades. A produção é da Comissão Proíndio de São Paulo. Segundo o Censo de 2010, a população indígena no Brasil soma quase 900 mil pessoas. Desse total, 36,2% residem em áreas urbanas. A urbanização dos povos indígenas é resultado de dois processos principais. O crescimento das áreas urbanas, que acabam englobando as terras indígenas, e a migração dos índios para a cidade. Tem muita crítica que eles falam, que pedem para a gente por que a gente não é mais índio por viver na cidade. Porque tem índio que trabalha, ele tem seu carro, ele usa um celular. Ele já diga o ano bem vestido, que dizem lá, não, lugar de índio é lá no mato, porque você tem que viver tudo de pena, não dá tudo pelado por lá. Ele vem em busca de melhorias, tanto na educação, saúde. Mas quando ele chega na cidade, ele tem uma imensidão de dificuldade, que é a questão da discriminação. Então, quando ele vem da comunidade, ele não tem uma qualificação profissional aonde é explorada a mão de obra indígena. Às vezes fica difícil de falar, de falar para o médico o que o paciente tem, o que ele sente. Porque tem muitos indígenas que não falam português, não entendem. Às vezes o médico pergunta e ele não sabe falar o que ele sente. A gente vive na cidade, mas nós não esquecemos da nossa cultura. É por isso que qualquer lugar que a gente vai, continua sendo índio, indígena, índio. Sendo índio, qualquer lugar, qualquer cidade, até fora do Brasil.